Cartas Pokémon nem sempre são o que parecem e podem esconder alguns segredos interessantes. Se liga nessa carta do Snorlax da coleção Fusão de Destinos. Ele tá dormindo e assim bloqueando o caminho de várias pessoas, o que pra quem já jogou algum dos jogos mais clássicos de Pokémon não é nenhuma surpresa. Mas repare na sombra no canto inferior esquerdo da tela. Aparentemente o motivo dessa confusão é um Hypno. Quando tá faminto, o Pokémon Hypnose coloca seres humanos pra dormir e depois devora seus sonhos. Será que o que vemos nessa carta seria o Hypno usando o Snorlax de armadilha pra essas pessoas? Já a Marine de Escuridão Incandescente aparece junto de uma Córsula que não tá com a melhor das expressões. O possível motivo é que existe uma relação predatória entre esses monstrinhos. Um dos alimentos favoritos de Marine são os galhos da Córsula. Continuando com algumas cartas do Pokémon Solitário. Não é difícil encontrar artes de Killmong chorando nas coleções de cartas Pokémon. E o motivo disso, acho que todo mundo sabe, Killmong é um Pokémon triste pois perdeu a sua mãe, cujo crânio ele tá sempre usando. Agora a carta de Turbo Revolução é especialmente triste. Ele tá claramente com inveja da filhinha e sua mamãe juntas num parquinho de diversão. E é por isso que...